Turn down for what? Aquela conta que eu não melhoro as minhas tropas Vou com as minhas tropas nível 1 Pra ver onde eu vou conseguir chegar Eu cheguei na nível 3, na arena nível 3 Até agora, arena 3 Arena do bárbaro, rapaziada Inclusive eu quero mostrar pra vocês O que aconteceu, ó, vocês tão vendo aí É, eu nem tinha falado, vocês tão vendo aí Eu tô com um baú mágico e baú da coroa Logo mais aí eu vou abrir Vou abrir o baú da coroa agora E o baú mágico a gente segura um pouquinho, né rapaziada Então vamos abrir o baú da coroa agora Mais um episódio aí da conta nível 1, rapaziada Então vamos lá, 197 de ouro Mais 4 gemas Mais 1 bola de fogo Mais 2 mini peca Mais 23 servos, rapaziada Então vamos lá, a última carta Desbloqueada, o relâmpago Sinceramente, por enquanto Eu não vou usar o relâmpago nessa conta também Mas eu queria mostrar pra vocês também o seguinte, rapaziada Eu tenho aqui nessa conta Consegui nessa conta Nos baús grátis do dia aí, diários Baús de prata Eu consegui Duas cartas A lápide nível 1 E os bárbaros nível 1, rapaziada Os bárbaros pode ser que eu utilize aí Nessa conta em algum momento Então vamos ver, vamos ver Por enquanto não Mas é uma carta que, por exemplo, pode ser que eu consiga Que eu tenha que utilizar Eu consegui também o relâmpago agora Então são essas as cartas novas Tenho muita carta pra desbloquear ainda Mas hoje o vídeo é outro Hoje eu quero pra mostrar pra vocês o que aconteceu Recompensa mesmo na Arena 3 Sendo nível 1 Eu sou nível 1, rapaziada Olha lá Sou nível 1, rapaziada Sem clã Cara, tudo Mais fraco possível Minhas cartas são todas nível 1 E eu recebi aí uma recompensa de oferta especial Por estar na Arena Pacote Barganha Torneio Bárbaro Eu estou na Arena do Bárbaro Então eu recebi esse pacotão aí de R$3,99 Olha como é caro R$3,99 Eu ganho ali R$80 gemas Que é o preço dessas R$3,99 R$3,99 Eu ganho as R$80 gemas E ainda ganho um baú gigante E uma bolsa de ouro Com mil em ouro, rapaziada Pra um cara nível 1 Isso é muita coisa Pode não parecer, mas É muita coisa, rapaziada Então Essa é a hora Eu vou abrir Eu vou comprar esse pacotão aí Vou ganhar as minhas gemas Vou ganhar o meu ouro Mais mil de ouro Eu vou ficar com R$2,600 de ouro Eu não gasto ouro Pra atualizar Por enquanto eu não gastei Então tá, tô acumulando E eu tenho aí um baú gigante Que pode vir alguma coisa Quem sabe O que vem aqui no baú gigante São 13 cartas raras Dentre as 136 cartas Vamos ver, né, rapaziada Vamos ver o que vem aí de bacana De qualquer forma Pra uma conta nível 1 Como eu falei Arena 3 é muita coisa Então vamos lá Vamos comprar aqui Partiu Comprei, rapaziada Então vamos ver aqui O que vai vir aí Nesse baú gigante Pagamento concluído Vamos lá Vamos abrir aí O baú gigante 725 de ouro Eu tinha até esquecido Que vinha tanto ouro também Então já acumulei muito ouro Rapaziada Vamos lá Mais três cartinhas Que vem alguma coisa boa Uma carta rara boa, né Uma carta rara boa Vamos lá Vamos ver Torre de bombas Torre de bombas Pode ser útil também Pra mim, hein, cara Vamos lá Mais duas cartas Partiu Lápide Meu Deus do céu Eu não queria lápide Não precisava E a última carta aí 122 Bairros, mano Essa eu posso falar Que foi muito boa Rapaziada Porque no momento Que eu quiser parar De fazer essa série De nível 1 E passar De repente Deixar ela full Full cartas aí Pro nível Pra arena, né Ou tentar Chegar ao máximo Aí na arena Com as cartas Que eu tenho Com as evoluções Que eu tenho Eu posso conseguir mudar Aí o rumo Do meu Dessa minha série Aí, rapaziada Então 122 cartas Bárbaras aí Pra gente Rapaziada Agora vai subir ainda Ah, ganhei ainda gemas Acumulador ali ainda Ganhei uma recompensa Nas conquistas 121 gemas ali Eu tenho Eu não tinha comprado Gema nenhuma Pra essa conta E 3.328 Em ouro Rapaziada É isso mesmo Por exemplo Eu poderia comprar A X-Besta Ou comprar O Esqueleto Gigante De repente Mas não Deixa por aí Deixa por enquanto Vamos ficar nessa aí mesmo Então é isso aí, rapaziada Esta foi a doideira De hoje Vamos resgatar aqui Coletar 20 cartas Resgatando aí Mais 3 geminhas É isso aí Boa Top aí, rapaziada A próxima que a gente Quer chegar É essa daqui Chegar à arena 4 Então é isso aí, rapaziada Vamos Terminando o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Da minha conta Nível 1 Rapaziada E é isso aí Se você curtiu Já mete aquele like Pra fortalecer E não se esqueça De se inscrever aqui embaixo Não me venham Com papagaiada É nóis Fui Turned down for what 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 Turned down for what